Melody está muito mudada. Foto, reprodução. A MC Melody ficou conhecida em todo o Brasil por conta do excesso de falsetes e por muitas vezes ter virado piada por conta de seu comportamento duvidoso. Apesar disso, a jovem decidiu fazer uma limpa na imagem, sumiu por uns tempos e voltou mudada com um visual bem diferente. Aos 11 anos, ela surgiu mais loira, refinada e, como se sabe, lançou há poucos dias o clipe de Vai Rebola que já conta com quase 6 milhões de visualizações e vários comentários positivos no YouTube. Estreia de Roberto Justus na Band deve ser adiada. Saiba mais. De acordo com o Jornal Extra, o vídeo custou 25 milhares de reais e foi todo gravado em uma mansão. Ela agora está mais profissional e o falsete só vai entrar nas músicas de uma forma bem feita, sem gritos, confirmou o pai e empresário da jovem, MC Belinho. Melody deseja fazer uma parceria com a cantora Anitta que é uma forte inspiração em sua carreira, elas já se encontraram algumas vezes e tem uma boa relação, a ideia é mostrar uma Melody mais. Profissional, para quem sabe assim, elas possam fazer dueto um dia, declarou Belinho a cantora Melody mais nova. Foto, divulgação, siga o TV FCO no Instagram e fique por dentro de tudo. E aí TikTok é aqui.